Agora sim! Olá! Sejam bem-vindos ao nosso show! O nome dele é... Peraí! Esse aqui é o show do Pensionauta! Quem aqui viu o Pensionauta por aí? Vocês viram? Bel, será que o Pensionauta tá ali, ó? Aí está! Será que tá ali? Não! Não! Já sei! Eu vou chamar o Pensionauta aqui no meu aqua loja! Pensionauta, cadê você? Tem um monte de gente aqui querendo te ver! Rorais coloridos! Eu já estou chegando, pessoal! Vem, Pensionauta! Você viu Pensionauta? Eu não! Eu não! Como pode o Pensionauta viver fora da agostria? 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 Ele usa, ele usa, ele usa o capacete? Ele usa, ele usa, ele usa o capacete! Pensionauta viver fora da agostria? Olha o personal dali! Como pode o personal dali, que estoura na paz fria? Como pode o personal dali, que estoura na paz fria? O personal dali! Que bem, que bem, ele usa o capacete! Ele usa, ele usa, ele usa o capacete! Pressionauta, no ator, no ator, no ator, na sua volta, Pressionauta, no ator, no ator, no ator, na sua volta, poderá viver, poderá viver. Ei, Pressionauta! Oi, pessoal! Nossa, quanta gente hoje no parque! Que legal que você veio cantar com a gente, Peixe Alta! Estava todo mundo aqui te esperando! Gente, gente, olha quem vem ali! Quem? Uma pop! Olha quem vem ali! De dentro da concha, do fundo do mar Marca-se o segredo, se revelar Ela faz a vista, vem nos ajudar Uma boa vida, de saber voar Ela é a pobre, uma cintesta De repente esclare, preparada no ar Para vir a pobre, precisa dançar Ele tão esclare, vamos acertar Bate plantas, bate pé Rodinense a porta e sabe todo o ar Bate plantas, bate a pele Rodinense a porta e verda Bate planta, bate pé Rodinense a porta e sabe todo o ar Bate plantas, bate a gol Rodinense a porta e fazer Doberda Bolinense a porta e verda Covid vertendo a mão Proc catapão, vendendo a paz Cola, fica natural Com upfront Alliance Todo mundo! Outra vez!